Caro Presidente da Mesa, cara Presidente, companheiros congressistas, queria naturalmente nesta intervenção final começar por cumprimentar os restantes candidatos, cumprimentá-los aos três e dizer-lhes que respeito muito o percurso que até aqui fizeram e a forma como têm estado nesta campanha. Eu tenho honra e tenho orgulho em ser concorrente convosco a este cargo porque julgo que temos dado um bom exemplo ao país e um bom exemplo ao nosso partido da forma como se deve estar na política em Portugal. Terminei a minha intervenção anterior dizendo que o PSD é um partido da liberdade. É um partido da liberdade não apenas lá fora, mas também cá dentro. E por isso é também um partido que é um partido que não pode ser um partido de facções. Tem de ser um partido que construa uma casa comum onde todos caibam, mas que não seja um partido de facções. E ao dizer isto, em nome da liberdade, passo para aquele que é o projeto que nós temos para o país. O projeto que eu julgo que o PSD deve ter para o país. E digo-vos que devemos ter duas prioridades fundamentais. A primeira é libertar os portugueses do peso da dívida. Reduzir para as famílias, para as empresas, para o Estado. Porque hoje o problema que se põe em Portugal é que nós estamos a sequestrar o futuro das gerações mais jovens. Nós estamos a torná-las servas, escravas de uma dívida que elas não fizeram. E por isso temos a obrigação de libertar as gerações mais jovens, de libertar as gerações futuras do peso de uma dívida que não é a dívida delas. E queria ao falar nessas gerações futuras, não quero deixar aqui de enaltecer o papel, o papel extraordinário que a juventude social-democrata e que a JSD tem na sociedade portuguesa e no nosso partido. JSD! 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 Porque este programa, caros companheiros, este programa que pensa nas gerações futuras, que tem como lema libertar o futuro, está a pensar nesses jovens. E está a pensar também nos nossos jovens da JSD. Mas eu quero enaltecer a JSD também por isto. Podem os seus dirigentes, podem os seus membros, apoiar este ou aquele candidato. Mas eu sei por experiência própria, vivida nas eleições europeias, que quando está em jogo o PSD, está toda a JSD ao lado do partido. Apoie quem apoiar. Eu agradeço-vos por isso. Agradeço essa vossa solidariedade. JSD! 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 Queria, para além de libertar o peso da dívida, que é um corolário da liberdade, o segundo grande objetivo do programa, o segundo grande objetivo do PSD, deve ser fomentar a mobilidade social, fomentar a subida, a ascensão social, a elevação social das classes mais baixas e mais excluídas. Fomentar o aparecimento de uma classe média forte, de uma classe média grande, de uma classe média que seja forte em termos económicos e que seja forte em sede de conhecimento e de inovação. É esse o sonho social-democrata. O sonho social-democrata é o de um país com uma forte classe média, uma larga classe média, onde as pessoas vivam, não com luxos, mas com dignidade, com bem-estar, com conforto, sem necessidade de contarem os cêntimos e os tostões, sempre que há uma despesa extraordinária ou uma despesa invontada. E eu estou a falar na mobilidade social, porque, para nós, o PSD não é o partido do Estado, mas também não é o partido do mercado. O PSD é o partido da sociedade, é isso que é o PSD. E, portanto, como partido da sociedade, é um partido humanista, é um partido personalista, é um partido social, é um partido da liberdade, mas não é um partido liberal. É um partido da sociedade, é um partido social.